Vamos então entrar com o nosso Gonçalo Runa. Hedrogenérico. Gonçalo, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza. Gonçalo Runa. O meu nome é Gonçalo Runa e a 26 de junho de 2019 embarquei sozinho com a minha bike até em 12 numa viagem de 65 dias. Cheguei a casa a 29 de agosto e a 17 de setembro estava em Algés para falar da minha experiência com o Rai Unas no Maluco Beleza. Primeira entrevista, depois da volta à Andorra. Ou até a Andorra. Maluco Beleza, pá. Eu disse que era o primeiro, mas também não sei se vai haver mais. O primeiro é de certeza. Vá, siga. Cheguei cedo e tive tempo para trocar algumas ideias com toda a equipa e ver o espaço. O estúdio era bem à maneira. No dia de entrada, tinha fotos dos convidados mais mediáticos pelo Lai Pessoa já passaram. E aqui seria onde contaria a minha história e depois fomos até tirar as fotos para a Tamanel. Olá, Gonçalo. Olá. Tudo bem? Então, bem disposto? Ah, sempre bem disposto. Vamos agora fazer a sessão fotográfica antes de começarmos o live. O Marco. Deve ficar assim um bocadinho mais a dizer. Está a dar as suas indicações, muito técnicas. Sempre super profissional. Super profissional. Faça favor. Vamos lá. E até que não fica nada mal. Às sete e meia estávamos no ar. Via YouTube e via Facebook. É. Bom, no Instagram diz que é o louco que pegou na bike e levou consigo o mínimo até Andorra. É uma viagem de 65 dias. E fica por aqui. Vão ao link na descrição para ver a entrevista completa porque ficou bem por ver. Falámos tudo naquela hora e meia, na palhaçada e na seriedade. E foi assim que terminámos. Emocionei-me hoje. Estão aqui a lembrar? Foi muito bonito. Foi muito bonito. Emocionei. Eu e o Marcos estivemos aqui quase a verter. E o caraças, pá. Ah, calma. Este foi o momento. Cara, sabes que eu sou pai de dois filhos e eu começo a falar disso, começo logo a emocionar-me. Caraças. Bolas. Caraças. Nós aprendemos muito com vocês, pá. Com os filhos. Claro. Fogo, pá. Caraças. Desculpa, man. E eu ponho-me na pele da tua mãe e só posso... Pai, estou aqui a fazer uma espécie de projeção e imaginar o meu filho com 19 anos a querer fazer uma coisa dessas. Não vás, André. Não vás, não vás, não vás. E ele vai e regressa e eu vou chorar como ao caralho orgulhoso e abraçar-me a ele. Portanto, eu não estou... Mais uma razão para ter-te aqui e a tua... E a tua... E o teu testemunho aqui eu acho que só pode ser aquilo que te propuseste fazer que é inspirar. Continuar. Mas não vertemos. Mas foi bonito, foi bonito. Realmente, Gonçalo, foste tu. Muito fixe. Muito fixe, muito fixe, muito fixe. Foi o que eu te disse há pouco. Não vale a pena ter vontade se não terem esperar. Essa frase é antológica, meu caro. Não vale a pena teres vontade se não tiveres coragem. É com esta frase que acabamos. E assim terminámos a entrevista. Mas haveria mais porque o dia 12 de dezembro seria convidado, como todos os convidados do live show, para a primeira festa de Natal do Maluco Beleza. Por azar, aconteceu em dia temporal e a quase 70 km de casa. Mas ainda assim lá fui. Festa de Natal do Maluco Beleza por causa da entrevista sobre a viagem à Andorra. Portanto, desde Junho a vender garrafas, já sou figura pública. Não estou bem cá. 46 minutos de carro, 56 km de casa para ir para lá. Pá, disseram-me que irem ao cachete, nós vamos ter quase corujos. Ok, corujos, fica no meio de caminho de uma viagem que fiz de bike, depois vou mostrar a Hebra, a história, está aí o link para o outro vídeo. Pá, aí basicamente é isso. E... Até já. E lá fomos nós, com muita chuva e por uma chata praticamente deserta. Mas a aventura estava só a começar. Mano, olha onde é que nós vemos. Espera aí. Vamos ver nada. Olha aqui, terra abatida e estava lá um trator atrás. No caso, preciso puxar a ver como está isso. Merda. Está-se a ver? É que choveu para Caraças. Foi um castigo até estacionar por causa da lama. Quanto mais o carro andava, mais se afundava. Mas lá chegámos ao local da festa, naquele condomínio enorme e isolado da civilização. E aí, mano, finalmente já chegámos. Tipo, estava a chover para Caraças, choveu o dia todo e então está tudo enlameado. Mostra aí o chão. Não se vê. Como estive a passar ali com o carro? Mano, vem cá, vem cá. Olha como é que ficou. O que é? Isso foi do carro. Estamos a passar aqui. Anda a stress. Mas pronto, na boa. Entrei e este era o cenário de uma festa feita para os fãs de um maluco beleza e talvez por isso não terei tantos convidados do live show. Estava um ambiente bem tranquilo e bem à maneira. Deu para trocar ideias e conversar com outras pessoas, conhecer outras histórias e explicar também a minha. Houve animação, cervellanas e uma senhora a mexer o bumbum. Ah, e a melhor parte da festa. Também havia palha. E aqui está um vídeo meu a ir para a festa a fingir que estou a voltar porque tive de sair mais cedo porque me ia a seguir e ia ter teste. Bem, no final deste vídeo, coisa pequenina. Até porque pensava que ia estar bué da gente do género do terceiro da malta, Carlos Coutinho Guilhena, João André. Não estavam, olha. Mas tem a grande foto com o Pedro. Pedro on the road. Gajo mais bacana porque no meu canal são brasileiros. Então, isto é um português que vi em Finda, Portugal. Então, este é só o gajo mais louco. Muito bacana. Depois a seguir como é lógico vou ser eu. Mas muito bacana. Foi um bué da fixe para curtir bué. E agora, fui. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto